Sul do Pará, briga entre casal termina com mulher baleada em Xinguara. Um homem é suspeito de atirar contra a companheira durante uma briga entre eles na manhã de quarta-feira, dia 4 de outubro, no bairro Selecta, em Xinguara, no sul do estado do Pará. A mulher foi socorrida por populares e levada à unidade de pronto atendimento UPA de Xinguara, onde recebeu atendimento especializado e está fora de perigo. O homem deixou o local logo após o ocorrido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.